Bom, pessoal, estamos aqui de volta novamente trazendo mais uma informação pra vocês, dessa vez a respeito aí dos cartões do Auxílio Brasil, tá? Vocês sabem que o Auxílio Brasil, ele vai ser transferido novamente para ser chamado de Bolsa Família. No entanto, pessoal, o governo federal passou aqui algumas informações com relação ao uso dos cartões. Cartões do Auxílio Brasil serão usados no Bolsa Família. Olhem só. Os cartões do Auxílio Brasil, que custaram 93 milhões para substituir a marca do Bolsa Família, em meio à campanha de Jair Bolsonaro, poderão ser usados normalmente durante o governo Lula, quando o programa voltará ao nome original. A partir de janeiro, o Bolsa Família será turbinado. Cada família receberá 195 a mais, além de um adicional de R$ 150,00 por criança até 6 anos de idade. A equipe de desenvolvimento social da transição planejou a distribuição de novos cartões do Bolsa Família em 2023. O cartão terá a mesma função do atual do Auxílio Brasil, que permite compras em comércios e saques em bancos 24 horas. Dos 21 milhões de beneficiários do programa social, apenas 8,5 milhões receberam os cartões criados pelo governo Bolsonaro. O grupo técnico estima que, com a distribuição do novo cartão do Bolsa Família, o governo ainda terá um estoque de 12 milhões de cartões do Auxílio Brasil, que ficarão sem uso. Então, gente, olhem só. A respeito dos cartões do Auxílio Brasil, muitos beneficiários aí já receberam esses cartõezinhos, né? Esses cartões aqui verdes. E esses cartões, eles continuarão sendo usados durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A princípio, esses cartões serão usados até que o governo possa ali fazer o processamento, criar novos cartões do Bolsa Família para poder emitir e enviar aos beneficiários. Então, a princípio, né? Todos vocês que estão recebendo aí os cartões do Auxílio Brasil, muitas pessoas já receberam, vocês continuarão usando normalmente, tá, pessoal? Não vai mudar a forma de você receber o benefício. A princípio, o nome vai ser trocado, vai ser chamado de Bolsa Família, porém, os cartões vocês podem estar continuando, utilizando normalmente, tá bom? Assim que o governo trocar os cartões, assim que os cartões ficarem inelegíveis, eles vão comunicar e vão estar recriando novos cartões para poder estar enviando aos beneficiários, tá certo? Então, é isso, gente. E esse vídeo aqui foi mais uma informação, mais um esclarecimento para vocês com relação aí aos cartões. Vocês podem usar normalmente, tá bom? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, peço para que você compartilhe esse vídeo também com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá certo? Até a próxima e fiquem com Deus.